A aprovação do projeto foi resultado de uma longa discussão entre a rede sergipana de agroecologia, do núcleo de agroecologia da Embrapa Tabuleiros Costeiros e do curso de especialização em residência agrária. O objetivo da lei aprovada em plenário é resgatar a multiplicação e a conservação de sementes de variedades locais que são mantidas por famílias camponesas. A deputada fez um apelo ao governador Jackson Barreto para que sancione a lei o mais rápido possível, pois a semente crioula deve ser prioridade em Sergipe. É uma expectativa de todos os pequenos produtores que acreditam na semente crioula, que são guardiões da semente crioula e que é importante exatamente para o equilíbrio da nossa biodiversidade. A semente crioula é a semente nativa, é a semente que vem nas várias gerações sendo conservadas e que não passaram por nenhuma modificação genética. E aí você tem aqui em Sergipe, como no Nordeste é muito forte, você tem famílias de tradição de conservar a semente crioula com diversidades. Por exemplo, você tem famílias em Simão Dias que conservam mais de dez tipos de semente crioula do milho, entendeu? E se você reconhece o conceito de semente crioula e a implementação de uma política de conservação, de divulgação e de aperfeiçoamento, você vai ajudar bastante esse equilíbrio tão necessário que nós precisamos para a nossa biodiversidade. A deputada ainda fez um relato sobre a audiência pública realizada na última terça-feira na sala das comissões sobre a economia solidária. Ela disse que é preciso dialogar com quem vive da reciclagem. É uma área que pela narrativa, pelo discurso de cada catador, o que é que eles sentem? Os recursos que chegam para essa área ficam muito na atividade fim, principalmente capacitação e não chega na atividade meio, que são os instrumentos de trabalho dele, que são os galpões que eles precisam para fazer exatamente o processo de separação para que se dê a reciclagem. Então, a casa, o papel do parlamentar não é gerar conflito, é mediar para buscar soluções.